Se tu é um daquele cara, daqueles caras que optou por tocar só pra ti, tá tudo bem. Tu vai sentar, bom, agora eu vou tocar, vou me deleitar com essa execução da minha música, vou curtir o embalo do meu aprendizado do violão, vou fazer o meu chimarrão, vou sentar aqui e vou tocar. Vou tocar três, quatro, cinco músicas que eu domino. Vou me emocionar com isso. Não precisa tocar pra ninguém na tua frente, não. Ninguém tem obrigação de ter plateia, pessoal. Tá? Isso é um outro fator de convivência com o violão também bacana. Então eu falava assim, ó, ninguém tem obrigação de tocar pra plateia, pessoal. Ninguém tem obrigação de ter plateia. Pode? Pode tocar pra si mesmo, simplesmente tocar pra si mesmo porque gosta do som do violão, estudar pra tocar pra si mesmo e tá tudo bem.